Algum problema, Magali? Caçador de humanos. Alimento seres do caos com energia vital. Quanta imaginação, hein? Não mexe nisso. Por sete dias um portal se abre e a criatura do caos tenta sair. Passou até pelo limoeiro. E essa história virou lenda. Tem alguém aí? Mas é muito a cara de pau, né? O meu tio contou umas histórias sinistras do bairro do limoeiro quando ele era mais novo. A ordem dos cozinheiros, além de um colégio de culinária, é uma ordem secreta de magia. Quem? Quem tem que dar? Quem tá aí? Mas quem faria uma coisa dessa? Isso não tem como saber. Deve ter um jeito. E a gente vai ter que descobrir juntos. Mãe? Pai? Então isso não é coisa desse mundo? Tá tudo bem. Você não é, Magali? Isso não é real. Licurgo e Carmen aparecem catatônicos do nada. Gente, isso não é coincidência. O balde é uma máscara. É a perda da identidade. Qualquer um pode estar debaixo dele, controlado feito marionante. Eu daria tudo pra mudar no gelo. É uma ajuda? A gente precisa sair daqui! Minha identidade. E você? Um espelho. Uma fenda no espaço ou tempo. Vamos, gente! Vamos! Foge! Vai! Onde, cara! Como é que a gente tinha medo de alguém com um balde na cabeça? Onde, cara! 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 O que é isso?